Um milagre aconteceu no Estados Unidos Um irmão que foi curado, de repente foi tão lindo Ele estava trabalhando junto com o pastor aí De repente o americano começou a falar assim Jesus is my Lord Jesus is my Savior Jesus is having me to be I never want to live 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 Away from Him Esse Deus faz milagre todos os dias Ele não cansa de fazer milagre, aleluia E Ele com certeza fez milagre aqui nessa noite, aleluia É assim o nosso Deus, Ele faz como Ele quer Se quer ser abençoado, é somente usar tua fé Ele faz como Ele quer, toda hora e todo dia E assim como esse irmão, tu vai cantar com alegria Jesus is my Lord Jesus is my Savior Jesus is having me to be I never want to live 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 Obrigado.